Rodrigo mas sou o Kinar e para mais que vim no canal do Shikirva da Gavaleza O Shikirva da Gavaleza vocês podem ver ai Os vou aqui terminar no banner do Vigito Blue Ultra Outra vez, sim, mais uma vez Já fiz Summars aqui no banner, ok, ai no meu canal Que foi a gastar 9000 cristais, peguei uma cópia Depois fiz Summars no canal do Martin Martin Black, que é de Portugal Peguei lá duas cópias Depois foi aqui a parte 2 Que foi lá a continuação, aqui foi a continuação Com o Martin Black e com o Super Vault Que peguei mais uma cópia e deixei ele com 12 estrelas O Vigito Blue Ultra E hoje aqui vamos tentar deixar 14 estrelas Então pessoal, bora lá tentar deixar ele com 14 estrelas Vale a pena, porque ele é bastante forte Bora lá Ok, meu, se eu pegar 14 estrelas Eu vou saltar ai, sei lá por onde Eu vou saltar, só pode, meu Ok, mas pronto pessoal Pode vir com animação má No outro vídeo, o Goku perdeu E eu peguei O Ultra, então pode vir, sei lá Pode vir nesta animação Eu tava no outro dia cheio de sorte Peguei 3 cópias só com esses meus cristais Só para vocês verem Sei lá, podia ser, este Sparking aqui Podia ser o Ultra, não sei Não sei, pode ser qualquer coisa Ultra LF Só sorte, mais um LF Zamasu Corrompido Corrompido, Zamasu Corrompido Ainda bem, o meu está com 7 estrelas Acho que agora vai para 8 Não tenho a certeza O V Ainda bem que conseguiu o V Também consegui no outro vídeo o V Lá na collab Lá na collab, ok O U já está com 8 estrelas Zamasu Ainda não foi para 8, eu acho Não foi para 8 Pessoal Como eu disse Vamos fazer aqui uma volta, ok E depois Se não conseguimos pegar neste vídeo aqui Vamos fazer mais uma volta no próximo Porque no próximo vídeo, para o momento É mais de uma só outra vez O Showcase ainda não chegou aí no canal Peço desculpa, mas Pessoal, vamos tentar deixar 14 estrelas primeiro Depois fazemos o Showcase Então, bora lá Ok A animação não é aquelas coisas É má, mas foda-se Meu Eu já estou a ver que vou pegar Já estou a ver, meu Meu, não me digas que é neste passo A animação eu sei que não é grande coisa Agora Vai aparecer o que? A Objeta Blue? Não Meu Meu, tem que ser agora Tem que ser agora Agora tem uma chance É agora, é agora, é agora Já estou a ver o que é agora Já estou a ver Meu, já estou a ver Meu, sei lá o que é que vou fazer Vou dar uma pulsa aqui Data felicidade, meu Vai ser o meu personagem O meu segundo personagem da conta Com 14 estrelas, ok O primeiro foi o Objeta Blue Eu sei que tenho também Personagens grátis com 14 estrelas Porquê subo outra vez Eu sei que tenho personagens grátis com 14 estrelas Mas só estou a falar Personagens sem ser grátis Vai ser o meu segundo personagem na conta com 14 estrelas Se conseguir pegar neste vídeo ou no próximo Porque Você disse assim Porquê que você não vai aqui continuar a gastar Você Você gasta mais meus cristais Depois eu passo grátis Depois gasta mais mil Não, pessoal Eu vou gastar aqui Fazer uma volta, ok Se hoje não tiver sorte Não vou continuar, ok Vou juntar aqui mais Consigo os 3 mil cristais E depois No outro dia tento Ver se tenho sorte E se no outro dia não tiver sorte Também Vai se foder lesmas Não vou gastar mais depois, ok Então, bora lá Vem LF Vem LF Vem LF Vem LF Esferas do Dragão Vem LF Talvez Espera aí Não é esferas do Dragão Esferas do Dragão Não sei o que é que traz Mas tipo A nova igualadora Traz LF Eu acho Esferas do Dragão Não sei Esta mais aqui Está com 8 estrelas Na minha conta Não, acho que é 6 Não tenho certeza Mas acho que é 6 Já vai para 7 Eu acho Vai, vai, vai Ultra, Ultra Outro Zamasu Meu Estou com sorte Até posso não pegar aqui o Ultra Mas já Estou com sorte Aqui nas Sumas Porque pegar UB Várias vezes Eu sei que não é grande coisa Mas mesmo assim Já é sorte Pegar aqui o Zamasu Que ainda é bom No meta atual É muito bom também E é isso pessoal Meu Bora lá A ver se tenho sorte O Zamasu com 3 estrelas 7 Se eu pegar mais de uma vez Só 2 Consigo deixar ele com 8 estrelas Ainda bem Agora é o passo grátis É a última Summon Do vídeo Depois eu junte mais 1200 Ok Para fazer outro vídeo A gastar aqui no banner Ok E vocês dizem assim Gasta Vai lá Gasta aí Não vou gastar Ok Não vou gastar E se pegar aqui agora Acho que não vou fazer outro vídeo a gastar Acho que não faço Não sei Não tenho a certeza Mas acho que não faço Só se fosse os LFs do Manner Tentar apelhar Mas não vou fazer para isso Ok Se pegar agora não tem outro vídeo Por favor Lesnos Eu não quero fazer outro vídeo Eu sei que vai ajudar muito o canal Mas eu não quero Ok Eu quero visitar agora 14 estrelas Não no próximo vídeo Assim Assim vai ser complicado O próximo LF Que chegar no jogo Porque deve chegar A primeira semana de Agosto Não tenho a certeza Mas deve chegar por aí Então Então Lesnos Ajuda-me aí por favor Lesnos Bora aqui conversar Lesnos Ajuda-me aí Toche Ajuda-me por favor É aquelas coisas Foi o último Não meu Não 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 A minha vontade de gastar agora É tão grande Tão grande mesmo Vocês não tem noção Mas pessoal Terminámos aqui o vídeo Sem uma cópia Hoje Não tive sorte Realmente É isso pessoal Vamos ver se no próximo vídeo tem sorte Provavelmente O próximo vídeo Já vai ser do Bejito Blue Ultra Mas se vocês dizem Já o próximo vídeo Você vai conseguir juntar 1800 cristais tão rápido Eu ia aqui mostrar os eventos Eu ia aqui mostrar os eventos Mas tipo Sim Realmente Tenho eventos para formar Pessoal Eu tenho aqui O evento do Trunks Para formar completamente Onde é que está o evento do Trunks Com Zenkai Zenkai Mostra aqui Vem cá Estou no piso 23 Como vocês podem ver Como vocês podem ver O vídeo só está 9 ou 8 minutos Não tenho certeza Acho que está 7 até Mas pronto Como vocês viram Estou no piso 23 Se eu andar aqui como louco a jogar Lesnes Consigo formar E tenho aqui uma coisa que é mais fácil de formar Na minha opinião Modo de história Ok Então pessoal Acredito eu Que sai Que o próximo vídeo É do Bejito Blue Ultra Mais sumas Se não for pessoal Peço desculpas Se não for É porque não consegui formar a tempo Mas provavelmente Sai nesta semana Ok Se não sair agora Na Agora na terça Deve sair Na quarta Ou na quinta Ok Aí sai ok Vocês dizem Porque é que sai Na quarta Ou na quinta Porque Tornei de poder E tornei de poder Dá sempre os meus cristais Ainda tenho que fazer Mas pronto pessoal Se gostaram do vídeo Deixem o seu like Se inscrevam no canal Ative o sininho Comentem ai que isso ajuda muito o canal Compartira E me sigam no Instagram Rodrigo Youtuber DBL Então pessoal Comentem ai o que vocês pegaram Neste banner aqui Ok Desejo-vos uma boa sorte Para quem ainda vai continuar a gastar E para quem ainda não pegou E quer continuar a gastar Ok Então pessoal Esse foi o vídeo E espero vocês no próximo vídeo sumam Ou No outro vídeo aleatório Então Já Fui